Hoje eu resolvi falar contigo Esta noite vim abrir o jogo, contar pra você Não dá mais pra esconder, que eu te amo Hoje eu resolvi esclarecer Toda vez que a beijo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer O que eu estou sentindo é algo estranho Desculpe, mas não dá pra esconder Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo Quero te falar, vai sim, que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Esta noite fazer mil loucuras de amor e prazer Toda vez que a beijo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer O que eu estou sentindo é algo estranho Desculpe, mas não dá pra esconder Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo Quero te falar, vai sim, que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Esta noite fazer mil loucuras de amor e prazer Deixa eu sentir seu calor, deixa eu sentir seu calor Deixa eu sentir seu calor, cola em meu corpo Quero te falar, vai sim, que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Esta noite fazer mil loucuras de amor e prazer Quero ter mil loucuras de amor e prazer